Pra falar também sobre a vitória do Flamengo, né? O Flamengo, que fez sua primeira partida depois do Mundial de Clubes, depois do vexame lá da semifinal contra o Al-Ilau, e o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3x1. Mauro César Pereira foi um jogo, o primeiro tempo bem ruim do Flamengo, né? Ele fez o que se esperava de tentar ali colocar o Vidal junto com o Gerson e o Thiago Maia. Não funcionou nesse jogo, né? Por enquanto. Mas você acha que ele vai seguir insistindo? E outra, quando ele colocou ali o Everton Ribeiro, deu uma soltada no time. E ele mesmo deixou claro, o Everton Ribeiro não é reserva. Eu não sei qual é o time titular. Agora, o que falar do Flamengo de ontem e desse experimento com ali os 3 volantes, que você falou que não são 3 volantes, né? Porque aí adianta... O que me deixa assim, estarrecido, é que eu vejo, especialmente coleguinhas que são ligados aí à cobertura do Corinthians, né? Tratando como se fosse Amaral. Lembra do Amaralzinho? Não Amaral, daquele Amaral que jogou com o Vapeta. Amaral, aquele do Flamengo, de 2013. Ah, lembro, lembro. O volante. Que fez o gol contra o Atlético Paraná. Isso, isso. Parece que é Amaral, Márcio Araújo e Jailton. São 3 volantes limitados, o Flamengo teve aí em tempos não muito distantes, né? Reunido. Não, estamos falando do Thiago Maia, que é um bom jogador. Ele é um volante, mas é um volante de bons recursos. Está muito mal. Está muito mal, mas ele é um bom jogador. O Vidal, não preciso ficar detalhando quem é o Vidal. E o outro é o Gerson, pô. Que foi meia. Peraí, tratar esses 3 caras como se fosse. Ah, o cara botou 3 volantes. Não, ele botou o time defensivo. Não. Eu sempre cito o exemplo do meio campo do Klopp, campeão europeu. Fabinho, Wijnaldum e Henderson. Marca, desarma. Desarma. Exato. E os laterais avançaram absurdamente, né? O Arnold e o Robertson. E os 3 malucos da frente ali, Salah, Mané e Firmino, os demônios ali, aterrorizando as defesas adversárias. Ele depois explicou que ele tentou proteger um pouco mais a defesa, porque o time estava tomando muitos gols, né? Acabou que o time também tomou um gol novamente, transição defensiva péssima do Flamengo, na jogada do gol do Volta Redonda, que já tinha ameaçado em algumas oportunidades. E aí o Everton Ribeiro, que vinha muito mal, a atuação dele quanto ao Alho foi uma coisa constrangedora, inclusive. Ele vem no segundo tempo e joga melhor. Mas quanto tempo jogou o Everton Ribeiro? Jogou 45 minutos. Se você põe ele de saída, ele vai ter o mesmo desempenho? Quando você começa o jogo com o adversário mais inteiro, num outro cenário, ele teria o rendimento no segundo tempo, quando o Volta Redonda já estava mais desgastado, porque só se defendia praticamente e tentava contra-atacar. Se ele começasse jogando... Então, assim, eu acho que as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes. E como ele falou, isso é óbvio. Falei aqui ontem, não vamos colocar uma foto do Everton Ribeiro na porta do CT, com aquele risco vermelho em cima, assim, proibida a entrada. Não! Ele é jogador do clube, ele ficou fora de um jogo no banco para que fosse feito um teste. Se ele não testar contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca, vai testar contra quem? Contra o Del Valle, na Recopa? No Brasileirão? Não, ele tem que fazer agora. Mas, assim, se não testa... Ah, não testa. Ih, tem medo dos jogadores. Ih, não tira o Gabigol. Ih, não sei o que lá. Aí, quando testa... Ah, não, o cara não pode sair. Por que não pode sair do time? Sai e entra no time, isso é coisa mais normal do mundo. É o que eu falei, a visão ano de 70, ela ainda impera demais aqui no futebol brasileiro, em parte na mídia e é da torcida. Quando eu falo da visão dos anos 70, é lembrar de uma época que você jogava o Campeonato Paulista, o Carioca, que levava seis meses, depois entrava o brasileiro... Vocês acham que hoje não pode mais ter um time titular? Não tinha a Copa do Brasil, a Libertadores não era prioridade de ninguém, ninguém ligava a Libertadores. Isso é verdade. Você pega os públicos dos brasileiros na Libertadores dos anos 70, jogos com 7 mil pessoas, não se ligar. É incrível isso, se fala isso. Eles que não sabem disso. Nos anos 70, o que valia era o Campeonato Estadual, que levava metade do ano, e o Brasileirão, que estava começando a sua... Talvez por isso a gente não tinha mais cinco, né? Exato. Era outra realidade. Um dos maiores títulos da história do Corinthians é o Campeonato Paulista em 77. E era mesmo importante pra caramba naquela época, não gava 23 anos, e era muito relevante. Valia tanto quanto ganha um brasileiro hoje. Aquilo é uma página histórica do clube. E tantos outros estaduais importantes. Então, mudou. Tem muito jogo, calendário é diferente, tem mais viagens. Hoje você faz o jogo contra o Fortaleza, é carne de pescoço. Como é que era jogar contra o Fortaleza? Não jogava com o Fortaleza, a não ser que caisse na Taça Brasil, nos anos 60. O Brasileirão começa pra valer como Campeonato Brasileiro em 71. Então, é preciso entender tudo isso. E as pessoas estão ainda pensando como se fosse naquela época. Ele ontem testou, primeiro tempo foi muito ruim, péssimo. Eu não tinha nenhuma expectativa de que fosse muito bom também, porque eu acho que um time não vai sair do estágio horroroso em que se encontrava, ou que se encontra, e mudar em um jogo. Segundo tempo melhorou, acho que os jogadores ontem foram mais interessados, mais empenhados. Segundo tempo desarmando mais, brigando mais pela bola, buscando o gol, tentando encontrar soluções. Tanto que o Walter Rondonda toma virada, porque ele não aguenta. Era muita pressão, muita pressão, o tempo todo, o Flamengo atacando, atacando, e eles tentaram sustentar a vantagem, tentaram sustentar o empate, queriam um pontinho, e tomaram a virada. O Gabigol perdeu o primeiro pênalti pelo Flamengo, com o goleiro defendendo a bola, porque até então tinha sido ou para fora ou na trave. Acho que é o quinto que ele perde pelo Flamengo, mas ele tem um índice muito bom de aproveitamento. Achei até que ele foi meio desplicente. Não foi pênalti, na minha opinião. Acho que aquilo ali foi uma disputa por espaço. Ele teve um safadão e já se joga, levanta o braço. E o Bandeira, que coisa horrorosa, chama o árbitro e fala, olha, houve pênalti, o árbitro foi lá e bancou, confiou no Bandeira. Não é um bom avalista essa Bandeira, não tem de nada, porque aquilo não é pênalti. O Gabigol perdeu, então não teve interferência no resultado. No Rio só tem VAR nos clássicos, né? Isso, é sensacional, né? Na Libertadores, VAR só na segunda fase. E no Carioca, só nos clássicos. Esse jogo aqui é um jogo importante, tem VAR. Esse aqui não, esse aqui não tem VAR, então não tem VAR de jogo nenhum, pô. Não tem VAR, na VAR, calhação. Isso acontece também na Copa da Inglaterra. Quando o jogo acontece no estádio que tem uma estrutura para a instalação das câmeras, tem VAR. Quando joga no estádio pequeno, não tem VAR. Então não é só aqui que tem essa pesquisa, não. São Paulo recua dois anos no tempo. Só na primeira parte não tinha VAR, não tinha porca nenhuma. Revisão, eles alegam o custo. Não, eu sei, mas quando chegou lá, não faz, porque senão são duas competições diferentes, completamente diferentes. Sim. Com um recurso para checar e a outra parte não tem recurso para checar. Não dá. São muito custos. E depois eles alegaram como o Nilton falou custo. Aí, quando se percebeu que não era custo, não era custo o problema, aí eles alegaram que estádios não tinham condições de oferecer a montagem de todos os equipamentos. Não consegue botar um praticável ali para colocar uma câmera? Por exemplo, o estádio do seu SIC em Sorocaba. Esse tem. Esse tem. Peraí, pô. Esse tem. Não sinta o SIC. Então as coisas foram mudando. Mas é exatamente isso. Ou faz ou não faz. E dá para tirar alguma conclusão, Mauro, dos testes dele de ontem? Eu achei que no segundo tempo o time melhorou. Eu acho que é bom ele ter essa opção. Não é por um jogo ou meio tempo que você vai ver isso. O Gerson sentiu uma lesão, saiu, né? E aí entrou o Everton Ribeiro. Mas eu acho que ele ter essa opção de jogar ora o Vedal, ora o Everton, mudando um pouco a formação do time. Pode ser importante que esses caras não vão aguentar jogar todo o jogo. O Everton vai fazer 34 anos. O Vedal já tem 35, não é isso? O Vedal é 36. Faz agora. Faz 36 agora. Essa semana agora. É semana agora em março. Somando a idade dos dois, dá setentinha. Quer dizer, os caras já estão aí numa idade que não vão aguentar esse pique da remada jogando todos os jogos. Então ele tem que ir buscando soluções. Faz 36 em maio. Ele claramente jogou também para ter o resultado. Porque você vê que ele não poupou muitos jogadores. Ele só fez uma troca de um jogador que vinha muito mal. O Everton Ribeiro vinha muito mal. Por quê? Porque ele precisava vencer. Ele sabia que precisava vencer. Agora contra o Rezende no final de semana ele vai meter um time em reserva. Vai fazer mais observações. O Cebolinha entrou no jogo, errou. Você vê que o Cebolinha fica tentando jogar individual para mostrar alguma coisa. Ele tenta passar no meio de dois quando não dá. É claro isso. Num lugar apertado que é para trocar bola. Sabe que não vai passar ali. O homem de raio-x fica tentando passar. Não consegue. Aí ele dá assistência para o gol do Pedro. E o Gabriel de novo. O Gabriel perde o pênalti mas ele faz os dois gols. Ele comemora os gols. Rascarita no segundo tempo jogou bem. Mas errando muito passe. Muito passe. Os dois passos quando ele acerta é decisivo. Exato. Esse lance do Cebolinha que ele que faz jogar. Agora é lógico o Rascarita quando ele acerta sempre é mais qualificado. Mas ele erra muito. O cadápro todo. Ele está errando muito passe. Porque a fase não é boa. Inclusive ele está errando o passe que gera um ataque no seu adversário. Ontem teve uma jogada que quase foi o gol do Volta Redonda. Um passe que ele errou. Ué, no gol do Volta Redonda ele estava na jogada. E o gol do Awali o segundo começa com um erro de passe dele no ataque. Ele tem um passe até meio assim desplicente que ele dá meio com nojo na bola assim. Ele erra. Os caras erram o ataque e fizeram o segundo gol. mas ele bota a bola para o Gabigol fazer o segundo gol é uma bola sensacional por cima. A qualidade dele não se discute mas a fase não é boa. Quando a fase não é boa um cara de alto nível erra jogadas que não erraria e isso acaba tendo consequências e efeitos colaterais. Então acho que ele está tendo cuidados que o Paulo Souza não teve com o elenco. Me parece que os caras correram bastante. Eu vi um time de segundo tempo muito mais empenhado do que naquela vergonha do final do primeiro tempo lá no Marrocos quanto ao Awali sábado. Foi uma coisa constrangedora. E acho que é importante isso também. Ele tem tido cuidados que o Paulo Souza não teve. O Paulo Souza bateu muito de frente. Foi mudando tudo na base da pancada. Ah, vamos dar aqui e tal, blá, blá, blá. Ele está sendo mais cuidadoso com isso. Mas a dificuldade de compreensão das pessoas de que o Everton Ribeiro não foi barrado que a escalação desses três homens no meio campo pode até chamar de volante chama como quiser não significa uma preocupação defensiva pelo contrário são jogadores técnicos que tem bom passe que marcam e que jogam quando estão bem. Mas eles não estão bem. Esse é o sério problema e ele mudou muito o time no segundo tempo soltou para tentar ganhar o jogo. Agora o caso do Cebolinha eu acho que ele precisa de uma sequência até para ele ter confiança. Ontem assim teve uma hora que até é meio constrangedor. Você vê que o cara quer fazer uma jogada individual para chamar atenção da torcida e da imprensa para mostrar olha, eu posso fazer. Acabou que ele deu um passo para gol ali que é um jogador que não tem sequência de jogo mas para ele jogar tem que mexer no tal do quarteto. E esse quarteto parece uma coisa assim sabe é intocável não pode não, pode sair um pode sair o outro pode voltar. Quem não pode sair nunca não sei o que tem precisa ser preservado é o Gabriel. Até o Pedro está atrás dele. O Gabriel pode ser do jeito nenhum.